Ainda no começo, o SIM-ANREC, consórcio intermunicipal multifinalitário, composto pelas 12 cidades da ANREC, a Associação dos Municípios da Região Carbonífera, lançou nesta quarta-feira, dia 30, o edital para execução de obras nas rodovias estaduais localizadas sob jurisdição da Superintendência Regional Sul do DEINFRA, Departamento Estadual de Infraestrutura. O aviso foi publicado no Diário Oficial de Criciúma. O convênio faz parte do projeto Recuperar, lançado pelo Governo do Estado, e possui um valor global de R$ 2,7 milhões, recurso que será dividido em três áreas, operações tapaburacos, serviços de roçadas e manutenção da sinalização das estradas. A Via Rápida não está incluída neste convênio, no entanto, com a inclusão no Plano Rodoviário Estadual, estimado para acontecer nos próximos dias, o DEINFRA realizará os serviços necessários no trecho responsável por ligar Criciúma e a BR-101. Outro trecho polêmico e que necessita de reparos, a rodovia Governador Jorge Lacerda está incluída e receberá operações até que comece a obra de revitalização, que deve iniciar em janeiro, com investimentos de R$ 22,5 milhões. A data final de entrega das propostas está marcada para as 13h45 do dia 18 de novembro. Neste mesmo dia, a partir das 14h, será realizada a abertura dos envelopes. A divisão dos valores para os municípios seguirá parâmetros já estabelecidos no projeto Recuperar, ou seja, para cada quilômetro revitalizado, R$ 1,65 serão pagos pelo Governo do Estado via convênio. A expectativa é que ainda no mês de novembro, comecem o serviço de conservação da malha viária dentro da ANREC. O que é o serviço de conservação da malha viária dentro da ANREC.